Pessoal, vou mostrar um pouco aqui para quem está querendo reformar ou está construindo uma casa de madeira Vou mostrar aqui uma diversidade de paredes para vocês Vou mostrar uma a uma aqui e vou falar um pouquinho de cada uma delas Essa parede aqui, a primeira que estou mostrando para vocês é eucalipto vermelho Uma madeira com uma resistência muito alta, uma das mais duras do mundo Tem uma resistência muito grande a cupim, ao apodrecimento A segunda é para quem tem mais problema com umidade, com um terreno muito úmido Isso aqui é pinus autoclave, pinus tratado, como se diz Muito resistente também a pragas, muito legal Essa outra aqui, que eu estou mostrando agora no vídeo, é o pinus comum, sem tratamento O legal dessa madeira aqui é que você pode trabalhar muito nas cores Ela aceita várias tonalidades e fica um material muito bacana A próxima, essa madeira aqui se chama Itaúba Todo mundo conhece Itaúba, né? Itaúba é uma madeira que tem um óleo na própria madeira Que ajuda a impermeabilizar ela Então, é uma das melhores hoje do mercado A próxima que eu vou mostrar para vocês é eucalipto rosa Hoje é a madeira mais usada no Brasil na construção, né? Tem preço e qualidade, muito boa essa madeira A próxima aqui que eu vou mostrar para vocês se chama Garapera Ou uns chamam de Garapá ou Grápia, né? Uma madeira também muito bonita Madeira de lei, superfície lustrosa, muito bonita Todas elas aqui estão disponíveis aqui no Lojão na Madeira para vocês Galera, vamos acompanhando aí os próximos vídeos A gente vai estar falando um pouco de cada uma dessas madeiras De uma forma mais específica Para você tirar suas dúvidas Tá bom? Fique aí, acompanhe nossas redes sociais Compartilhe nosso material aí com seus amigos Com seus familiares Que tem muita coisa bacana para vocês